Quer comprar o seu Xiaomi com preço justo e dentro do Brasil? Você vai visitar a Rendes Eletrônico, que é o parceiro nosso aqui do canal CJ Porto Tech. Lá você vai encontrar os melhores modelos da Xiaomi por um preço justo e bem competitivo. Acesse o link na descrição, fale que você veio através do canal CJ Porto Tech e ganhe um brinde na sua compra. Acesse já, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o senhor do canal CJ Porto Tech. Vamos dar uma olhada aqui na Mi Globe com Android 11 aqui no Redmi Note 8. Tá na versão 21.2.4 da MI 12.5 com Android 11. Bom galera, o que que eu tenho a dizer aqui sobre essa ROM no Android 11? Vocês viram o vídeo que eu fiz aí dela no Android 10 no Redmi Note 7, tá? E o que que acontece? Ela tem um probleminha muito grande que é de atualização de aplicativos de sistema. O mesmo problema que a Xiaomi.eu tem, tá? Que é de você vir para atualizar os aplicativos de sistema. Eu vou pegar aqui os aplicativos. Tem alguns APKs aqui. Eu vou pegar aqui o Security Beta. Vou pegar o Security Beta e vou atualizar ele. Ó, ele dá aí esse problema, tá? De não atualizar aplicativos de sistema. É o mesmo problema que dá na Xiaomi.eu, tá jovens? É o mesmo problema. Eu tenho os... Eu não tenho o instalador de pacotes do Google. Do Android 11 aqui. Mas eu vou deixar ele na descrição, tá? Para vocês baixarem. E o processo é aquele. Instala o instalador de pacotes. Depois usa ele para poder atualizar os aplicativos de sistema. E como eu disse, ela veio com alguns aplicativos a mais, tá? Veio com o gerenciador de arquivos Mix. Só que por algum motivo, no Android 11, ela veio com arquivos do Google também. Só que ele dá falha. Ele não abre. Aqui no Redmi Note 8. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu não montei a ROM, você lá no Amiglobe, nas antigas, você tinha como montar a ROM. Eu não achei. Achei o site, a nova versão do site um pouco confusa. Eu só fui lá e baixei a versão pré-programada lá para os dispositivos, tá? E ela vem com esse YouTube maldito aqui também. E esse aplicativo aqui, ó. Não tem como você desinstalar. Ele vai ficar ali enchendo linguiça e não abrindo. Achei uma falha feia isso aí. Não gostei, tá? O Magisk eu instalei, apesar que ela vem com uma versão do Magisk. Mas eu já flechei o Magisk mais recente por cima. E deu legal. Outra coisa também que eu percebi aqui no Redmi Note 8. Mostrei no vídeo do Redmi Note 7. Foi justamente isso aqui, ó. A pontuação dela no Tutu. Que no Redmi Note 8 deu menos que o Redmi Note 7, cara. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. O Redmi Note 7 deu 149.153. Lembrando que ele deu mais pontuação de CPU e GPU do que o Redmi Note 8, tá? Eu achei isso meio... Sim. Vem com todas as funções, Super Wallpapers. Mas Super Wallpapers, cara, tá lagado pra caramba. Tá travando pra danar, tá? Só dois Super Wallpapers não travam. Que é o de Marte e o da Terra e o Picos Elevados também, tá tranquilo. Agora, o Anéis Distantes e o Geometria, Jesus, ó Deus na causa, cara. Trava horrores. Tanto no Redmi Note 8, quanto no Redmi Note 7. Esse que também funciona muito bem, mas esse aqui é praticamente estático, né? Que é o de tempo. Ele é praticamente estático, então ele não muda basicamente nada aqui na situação, tá? Aqui na câmera, não teve modificações, tá? A gente não tem modificações aqui, só a inserção aqui do vídeos curtos e do modo panorama, certo? Não tem mais nada que você pode baixar e aqui clicando no quadradinho, você tem o novo layout pra poder usar, certo? Não teve mais nada além disso. Aqui ela tem a função de você tocar pro lado e alternar entre central de notificações e centro de controle. Aqui o Cat Controls eu ativei lá na hora que eu fiz o easter egg do Android 11. Agora uma coisa que eu achei muito esquisito é o seguinte. Aqui ela tem o menu de volume legal, funcionando perfeitamente do jeito que funciona mesmo e tudo. Só que o menu de ligação dela é o antigo, cara. Mesmo sendo baseado em Xiaomi.eu, o menu de energia do Redmi Note 8 é o antigo. Já aqui no Note 7 ele traz o novo menu. Eu não entendi o que rolou, cara, com os desenvolvedores lá. Mas é isso. É uma ruim, Ciro? É uma porcaria? Não compensa? De forma alguma. É tão fluida e boa quanto a própria Xiaomi quanto eu, tá? Você pode usar os temas, eu já falei no outro vídeo aí. E você pode usar os temas de backup que você fez, tanto da MIUI Global quanto da MIUI China. Apesar que aqui eu não tenho nenhum, tá? Nesse smartphone aqui. Então, ela funciona muito bem, tem os serviços do Google todos ativados, funcionando normal, tá? É uma ruim boa, cara. Ela só veio com esse problema. Com esse problema, nem digo assim. Mas essas coisinhas que a Xiaomi.eu tem de ruim, ela não fez como a MIUI Mix ou mesmo a One OS de consertar, assim, por exemplo, instalação de apps de sistema, menus de energia e tals. Ela não trouxe, ela simplesmente pegou a Xiaomi.eu, jogou aqui e acrescentou alguns aplicativos. Basicamente isso, tá? Eu nem sou muito fã da MI Globe assim, certo? Mas, eu trouxe aqui pra vocês verem. Não é um não instale, porque eu acho que é válido, sim, essas custom Ys, tá? Principalmente que pro Redmi Note 8, que rodam muito melhor do que a MIUI Global nele. É fato, tá? E é isso aí. Bom, galera, então é isso. Quem gostou, dou like, inscreve no canal. A instalação é muito simples. Abaixa o zip, faz todos os wipes, inclusive o wipe de data, tá? Não instala por cima de outra versão de MIUI. Não instala por cima, senão você vai ter problemas. Tanto de incompatibilidade, quanto de... Não faz isso. Só instala a MI Globe em cima de MI Globe. Mesmo assim, eu acho que você não vai ter versão mais antiga, porque a MI Globe é um pouco esquecida pela galera aí. E eu acho que uma instalação limpa é sempre bem-vindo. Faz backup na MI Cloud dos seus aplicativos, a sua área de trabalho aí. E faça a instalação limpa e seja feliz, tá? Se você quiser instalar a ROM. Beleza? É a dica que eu dou. Então é isso aí, galera. Quem gostou, dou like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau. Tchau.